Atenção pais e responsáveis do Vale do Aço, presta atenção aqui ó, vai até sexta-feira uma ação especial de vacinação em escolas da rede municipal de Ipatinga e o Marcos Lessa chega com detalhes de como vai funcionar essa imunização e a gente já vai fazendo a chamada e dizendo né Marcos, leva a turma lá pra ser imunizada né Marcos. Exatamente Nico, olha isso é uma iniciativa bastante interessante aí pela Secretaria de Saúde e também de Educação aqui do município de Ipatinga, são imunizados crianças e adolescentes de 5 a 15 anos. Eles estão sendo vacinados por diversos imunizantes né, que visam a prevenção de diversas doenças e a ação que segue até a próxima sexta-feira dia 29 é realizada nas escolas da rede municipal aqui do município. Os pais e responsáveis estão sendo comunicados desta iniciativa por meio de cartas e pedem autorização deles para que as crianças e os adolescentes sejam imunizados. Esta ação né, que começou nesta semana, segue até sexta-feira, então os pais e responsáveis que estão aí acompanhando o balanço geral aqui do município de Ipatinga, as cartas que chegam aí até a residência por meio dos filhos, são para essa imunização super importante, uma iniciativa louvável para garantir aí a saúde de crianças e adolescentes aqui do município, Nico. Eu volto com você. É prevenção à saúde Marcos, esse é o assunto. Vamos imunizar, aí falar porque é de graça não, tem nada de graça nesse Brasil. Já está embutido nosso imposto, no nosso não né, nos nossos impostos no plural. Obrigado Marcos, depois você volta aqui no Balanço Geral.